Olá, meus amigos, que Deus os abençoe neste lindo dia que se nos apresenta, pelo menos aqui em São Paulo, tão lindo dia. Mas onde quer que você esteja, tem certeza que o lindo dia prevalece, porque o sol não se esquece de nascer todo dia, com chuva, com a temperatura baixa, com a temperatura alta, o sol está sempre aparecendo para especialmente aqueles que confiam no Deus que criou os céus e a terra, inclusive o sol. Mas, ainda falando sobre o sol, vamos entender aquela palavra que Jesus disse e que é muito importante para um homem que era mestre, um homem que era príncipe do judaísmo, era um mestre, era um inteligente, um intelectual. Nós estamos falando de Nicodemus. Nicodemus, apesar de ser um religioso, sabe aqueles religiosos, pessoas que são pragmáticas, radicais? Nicodemus era um religioso assim. Só que, coitado, por conta de não ter nascido de Deus, Nicodemus era completamente ignorante a respeito das coisas espirituais. Ele tinha conhecimento da letra, ele tinha conhecimento das leis, dos mandamentos, das festas judaicas. Ele era um mestre, um doutor, era uma sumidade, uma autoridade na religião judaica. E, quando ele foi ter com Jesus, ele foi à noite. Com certeza, eu creio que ele foi à noite, porque ele não queria se expor. Só pelo fato de ele ir à noite, ele já estava com medo dos seus colegas, dos judeus, dos religiosos. Então, ele foi ter a noite com Jesus e disse, foi logo dizendo, Mestre, sabemos que o Senhor tem vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, ele começou a elogiar Jesus ao jeito dele. Mas, Jesus foi logo direto ao ponto. Jesus disse para ele, olha, ô Nicodemus, na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ter uma visão do reino de Deus. Porque aí é que está a diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa que nasceu de Deus. A pessoa religiosa segue regras, doutrinas, mandamentos dos homens. Ela é muito criteriosa para seguir religiosamente tudo o que mandam. Mas ela não é nascida de Deus. Quer dizer, ela não nasceu do Espírito Santo. Ela não teve um encontro pessoal com aquele que ela diz crer. E aí é que está a diferença. Porque, por exemplo, apenas a título de exemplo, eu posso falar para vocês a respeito de Jesus, porque eu o conheço. Não o conheço pelos meus méritos, de forma nenhuma. Não o conheço porque eu era religioso. Não, tampouco. Eu o conheço porque, na hora do desespero, da aflição, da angústia, eu o invoquei. E ele veio a mim e se revelou na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, quando desce sobre nós, que hoje é o primeiro dia do jejum de Daniel, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos dá o entendimento a respeito da palavra de Deus. Quando a pessoa não entende a palavra de Deus, ela segue as letras. Mas, quando ela recebe o Espírito Santo, ela segue a palavra. porque o Senhor Jesus é a palavra. Deus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra dele. E, enquanto a pessoa não tiver esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela vai continuar religiosa, coitada. Ela não vai entender nada das coisas de Deus. Ela vai ficar com dúvidas. Ela vai perguntar uma coisa, você responde, ela vem com outra dúvida. aí você responde, ela vem com outra dúvida. Aí você responde, ela vem com outra dúvida. E não acabam nunca as dúvidas dela. Por quê? Porque ela está vazia. Absolutamente vazia. Ela não tem o Espírito de Deus. E você, minha amiga, meu amigo, você viu o testemunho que nós colocamos aí anteontem? Antes de anteontem. Parece que foi na terça-feira. Mas essa moça, ela era religiosa, ela era pastora, ela revelava, ela aconselhava, ela pregava o Evangelho, mas era endemoniada. Ela era endemoniada. Até que caiu a ficha e ela se inclinou, ela se rendeu, ela se entregou para o Senhor Jesus. Ela pediu, pelo amor de Deus, eu estou cansada de, em outras palavras, estou cansada de crer em alguém que eu não conheço. Porque isso, esse é o tipo do religioso. O religioso crê em quem não conhece. E Jesus, então, diz para o Nicodemus, que era o mestre, doutor em religião. Olha, ô Nicodemus, eu, na verdade, na verdade, quer dizer, enfatizando aquela palavra, eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Então, nesse jejum que nós estamos começando hoje, nós vamos falar todo dia um pouquinho sobre o Espírito Santo, para que você venha ter uma ideia. Eu não posso revelar o Espírito Santo para ninguém. Cada um tem que buscar por si próprio, cada um tem que ir à fonte, sozinho, cada um tem que ter a sua sede, desejo, vontade, querer de ter um encontro com Jesus. e isso é imprescindível, porque se não houver essa sede, a fome de conhecer a Deus, a pessoa vai ficar religiosa, ela vai permanecer religiosa. E o pior de tudo é que o religioso acredita até em Papai Noel. Eu digo assim de forma bem vulgar, para que a pessoa possa me entender. Porque as palavras de Deus, por exemplo, o que eu estou falando aqui, que Jesus disse, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ver, quanto mais entrar. E a pessoa que lê a Bíblia, lê, 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 e não entende nada, bulufas, é porque ela não nasceu de novo. Mas se ela tem sede, se ela deseja, se ela aspira, se ela prioriza o recebimento do Espírito Santo, por exemplo, esse jejum de Daniel, a pessoa mergulha nos pensamentos de Deus. Ela não quer saber do que está acontecendo, o que vai acontecer, ela não quer saber de notícias, ela não quer saber de esporte, ela não quer saber de nada, ela não quer que o seu pensamento, a sua mente, se ocupe nem por um segundo nas coisas desse mundo. Então, essas pessoas realmente mostram que têm sede e, com certeza, serão batizadas com o Espírito Santo. E, obviamente, vão nascer de novo, porque, enquanto não recebeu o Espírito Santo, a pessoa não conhece a Deus, porque só o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode revelar Jesus para nós. só Ele pode fazê-nos conhecê-lo como Ele é. Ninguém tem capacidade, pode ser um excelente pregador, pode ser o maior dos pregadores na face da Terra, mas, se Ele não tiver o Espírito do Senhor Jesus Cristo, Ele não conhece a Deus. E o que Ele vai falar? Ele vai ficar falando palavras, Ele vai jogar conhecimentos, mais nada. mas Ele mesmo não conhece. Mas, quando o Espírito Santo vem, que é enviado pelo o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, o Pai o envia, Jesus disse, eu rogarei o Pai e Ele vos dará um outro consolador. Então, é o Pai quem envia o consolador e o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Aí sim, quando você recebe o Espírito Santo, você torna conhecedora do Deus que você vem crendo durante toda a sua vida. Que era o caso de Nicodemus, um religioso nato, puro, sincero. Ele era sincero, mas, coitado, não tinha nascido de novo, continuava sendo, tendo a sua mente bloqueada, bloqueada pela luz de Deus. Então, Jesus falou, Nicodemus, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, senão, não dá mesmo. Aí, Nicodemus perguntou, mas, Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Então, ele estava, veja só, ele era tão religioso, tão religioso, tão religioso, que ele não entendeu essa metáfora, ele não entendeu essa ideia porque, é claro que Jesus não estava falando dele entrar novamente no ventre da mãe dele e nascer de novo, que isso é impossível, era impossível. Assim como é impossível a pessoa religiosa entender o significado da Santa Ceia, o cálice da salvação, que, aliás, nós vamos ter neste domingo em todas as igrejas universais do Reino de Deus, nós estaremos participando da Santa Ceia com consciência, sabendo, sabendo o que vamos fazer, não é participar de um pedacinho de biscoito e um pouquinho de suco de uva, não. Então, Jesus disse para Nicodemus, olha, Nicodemus, como pode ser um homem velho e entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então, Jesus respondeu, na verdade, na verdade, duas vezes Jesus fala, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água compreende-se que é o batismo nas águas. Nascer do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem, mas uma coisa, uma coisa não depende da outra, cada uma coisa no seu devido lugar. Então, Jesus nasceu do Espírito Santo, não foi? Quem o gerou foi o Espírito Santo. E ele, no batismo nas águas, aconteceu o inusitado, ele foi batizado nas águas por João Batista, mas com o Espírito Santo foi pelo próprio pai. E é o próprio Senhor da glória, o Senhor Jesus, quem batiza com o Espírito Santo. Bispo, eu quero receber o Espírito Santo, eu sei que você quer, mas por que que ainda não recebeu? Por quê? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Você está agarrado a alguma coisa, seja talvez sua mãe, seu pai, seus filhos, sua casa, sua reputação, seu orgulho. Talvez você esteja preso, amarrado por alguma coisa desse mundo. Talvez você não se deu conta que você tem sido o seu Senhor, o seu Deus. Você se ama, você tem que se amar, claro, mas você não pode se adorar. Você não pode colocar nada, nem ninguém, em primeiro lugar na sua vida. Você tem que entregar. Porque a sua vida é a única coisa que Deus não tem na sua vida. Deus tem. tudo que você tem, tudo que nós possuímos, que é nosso, as nossas roupas, o nosso sapato, tudo que nós usamos fica por aí. Já é de Deus, mas a nossa alma não. A única coisa que não é de Deus neste mundo é a alma do ser humano. Então, o ser humano tem que entregar essa alma para Jesus e entregar é esse desafio que nós falamos, temos falado. Quando você chega no altar, você chega com tudo. O que você foi, o que você era, o que você pretende ser, ter, etc. Você coloca tudo no altar. Está aqui a minha vida no altar. Está aqui. Faça o que o senhor quiser. Mas ela está sendo entregue. Aí, sim, você deu o que era seu, exclusivamente o que era seu. Você deu a sua vida, a sua alma. Aí, sim, quando você se dá 100%, então, Deus também te dá 100% o Espírito Santo. Entendeu? Amanhã vamos falar mais a respeito disso. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.